Essa ascensão que teve um movimento popular nesses anos, ela foi interrompida com o golpe de 1964. O Brasil perdeu uma rota muito boa que estava sendo traçada no governo do Jânio. Esse acúmulo de energia, de sonhos, de ilusões, ele vai para um lado e depois, pô, fecha a panela. O Brasil perdeu uma geração. Truncaram isso, tiram uma, duas gerações fora desse negócio e aí vem aqueles caras puxar saco deles. É um processo interrompido. É um processo interrompido.